O caso de um jovem lá de Santa Rita, ele que foi morto a tiros lá em Santa Rita. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital onde a gente registrava aqui, tá? É que a polícia conseguiu prender, ontem ainda, quinta-feira, o suspeito de ter matado a vítima. Com ele, a PM conseguiu apreender um revólver calibre 38, além das munições. A arma pode ter sido utilizada no crime também, essa arma que foi apreendida ontem. O homem foi encaminhado até a delegacia lá de Santa Rita. Esse aí é o acusado, é? Esse aí é o acusado, é? Esse galeguinho aí, perigoso todo, viu? Segundo a polícia aí, tá? Deixa eu trazer outro caso aqui, ó. Uma mulher suspeita de ir até a fogo. Como é, homem? Eu tô lendo isso mesmo? A mulher suspeita...